Quando você olha o PDF do fundo, por exemplo, eu olhei aqui e foi um print da tela dentro da corretora. Quando a gente vai olhar lá na lâmina, dá para olhar a lâmina do fundo, a gente já vê com a performance, quando você olha o PDF do fundo, a performance de rentabilidade já está descontada a taxa de administração. Então, já está descontado. Se tu vê um fundo lá que entregou uma performance de 20% no ano, significa que ele te entregou 20% no ano e já pago a taxa de administração.